Mas voltando à questão previdenciária, que o senhor é professor disso, concursado aqui da universidade, né? Sim. O senhor escreveu, foi um dos autores do programa da primeira eleição de Bolsonaro em 2018. No programa tinha escrito lá que a proposta previdenciária de Bolsonaro era fazer um sistema de capitalização como no Chile, né? Isso que estava na proposta lá. Não era como no Chile. É isso, que ia ter um sistema de capitalização. Ia ter um sistema de capitalização, exato. É isso. Por que a porra da proposta que foi aprovada, eles tiveram força para passar uma PEC, foi uma reforma da Previdência de um mista que não mudou porra nenhuma, aumentou o Estado só? E era para ser pior. Se dependesse do Paulo Guedes, ia ser a reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso. O senhor chegava lá e dizia, o senhor é o presidente, comandante em chefe, o senhor está fazendo o contrário do que estava no programa, eles lamentam se foda. Quando a gente fez o programa, a gente colocou que a Embaixada do Brasil seria... Em Jerusalém. Em Jerusalém. E ele botou, né? Eu lembro. Ele prometeu, cara. E depois ele não cumpriu. Mais um que ele não cumpriu. E aí aquele CID, ele botou na tese de doutorado dele, um livro dele, falando assim, o Bolsonaro não transferiu porque ele não queria se indispor com os países árabes. Pô, cara... Então não prometesse, porra. É isso aí, cara. Então é isso. Mas não prometesse nada, porque... Sabe uma coisa que me impressionou esses dias? Eu vi assim, uma declaração da Dilma falando assim, eu errei em fazer a lei da delação premiada. Pô, ela fez a lei da delação premiada, porque o povo fez pressão, ela aprovou a lei. E o judiciário era deles, eles não vão achar que ela ia ser usada contra ele, né? Não, mas deu um estrago ali, deu um estrago. Aí se for o Ministério Público, a esquerda está pra caralho, então eu estou dando mais poder para a minha patota, não é isso? Cara, o Bolsonaro não só não aprovou uma lei dessa, ou uma lei liberando arma pra gente, a gente que defende liberdade. Pô, por que que não liberou arma? Quantas emendas constitucionais esse governo não aprovou, bicho? Nenhuma lei ordinária pra revogar o desarmamento? Teve lei que ele aprovou que isentou de responsabilidade os governadores e prefeitos durante a pandemia, cara. Pra que isso? Pra que você faz uma coisa dessa? Era uma atrás da outra, cara. Era uma atrás da outra. Fora as leis feministas. Então assim, cara, tudo que era pra defender as coisas que a gente tinha posto no plano de governo, foi sendo largado. E hoje você entende porquê, né, meu? Hoje quando você vê aí na... Eu falo que eu sou grato ao Renatão, porque a gente teve a nossa reputação linchada, cara. A gente foi linchado, é uma sensação física de linchamento. E pouca gente nos defendeu, deu espaço pra gente falar, até agradeço, Júnior aí. Ah, opa, eu quero aproveitar quando você fala e... Tá, quando é que você viu assim que, beleza, as coisas não estavam indo, mas quando é que você falou, putz, vamos ter que pular do barco? Porque quando foi a data, exatamente? No meio do 2020... Você conheceu pessoalmente, apertou mão de Bolsonaro em 2017, não é isso? No começo de 2017. No começo de 2017. E aí a gente foi perseguido na universidade, teve aluno, a gente chegou a processar aluno, foram condenados... Ameaça de morte, a porra toda. Foram condenados criminalmente, civilmente. Pô, foi pesado. Ameaças por quê? Porque quando a gente começou a apoiar cientificamente o Bolsonaro, que na época a gente era pessoa privada, a gente não era pessoa pública. O nosso apoio era técnico. Aí havia uma... Era fazer programa de governo, era indicar pessoas pra... Era isso aí. No começo, quando a gente fez... Eu ajudei a organizar um congresso de previdência no Congresso Nacional. Um deputado convidou pra eu ajudar a organizar. Aí eu chamei colegas do Canadá, da Itália, pra participar do congresso. E aí, quando eu tava apresentando uma proposta que eu e meu irmão fizemos, eu pegava uma base mais jurídica, o meu irmão pegava a base mais matemática, econometria, essas coisas. Aí o Onyx Lorenzoni viu. E aí o Onyx chegou, veio falar conosco, falou, vocês não querem fazer um plano de governo? Pra quem? Pro Bolsonaro. A gente falou, pô, mas... Pro Bolsonaro? Na época a gente até falou, pô, esse cara é radical. Ele falou, não, assiste aí e tal, vamos falar com ele, vamos conversar com ele em Brasília. A gente pagou do nosso bolso, pegamos um avião, fomos conversar com ele, ele chegou lá, cara, desse jeito que a gente tá conversando, olha no olho. Ele olha no teu olho, cara, ele te promete. Não, eu dou minha palavra, aperta tua mão. De honra militar. De honra militar. Foge, cara, bota a bunda na parede. Quando o cara fala isso, o cara não cumpre. E aí, todas as promessas foram sendo descumpridas, mas você acaba acreditando no que você quer acreditar. Esse é o problema. E não no que é a realidade. Então, fala, pô, não é possível. É ele, cara. Ele conseguiu pegar todos aqueles anseios, né? Então, monarquistas, olavistas, os caras da direita, ele coadunou todo mundo e falou, eu vou te dar tudo, cara. É o mágico de Oz, né, meu? Eu vou te dar, meu. O que você quer, eu vou te dar. E no final, quando ele ganhou, acabou, cara. Acabou, meu. E aí, pô, 2019, ele ainda tinha um medo da militância. Não, mas para os militares em geral, ele deu tudo. Falou, não. Falou, mais de 5 mil cargos ou não. Pô, aí nadaram de braçada para o topo, né? Nadou de braçada. Mas, cara, a gente ia falando para ele... Eu vou contar uma coisa interessante. A gente viajou com eles do nosso bolso para a Ásia. E no começo de 2018, ele falou, pô, vocês poderiam organizar uma viagem aí, tal. A gente marcou até com o ministro da Educação do Japão. Mas, tipo assim, para quê? Porque era o seguinte, ele, como candidato, para ele conversar institucionalmente com, por exemplo, o ministro da Educação, o vice-ministro do Japão. Então, era uma proposta para mostrar... Mas antes do período eleitoral. Isso. Como pré-candidato. Ele como pré-candidato, como deputado. E a gente marcou a viagem e eles ficaram junto com a gente no mesmo hotel. Cada um pagando sua passagem. Tudo. E o hotel também. O hotel era 100 dólares e tal. Mas era uma rede, a Asa... Esqueci. A Asakusa. Asakusa. É uma rede grande, é. Tipo a rede Ibis mais um negócio derrotado. Só que a cama de casal, ela é um metro quadrado. É um metro quadrado a cama de casal japonesa. Aí, pô, chegou na primeira noite, eu bobiei e o meu irmão marcou duas diárias para não ter erro. Porque é 24 horas, então vai, vem. Eu errei. E aí o meu quarto não estava pronto. Aí a gente chegou, cara, eu tive que dormir com o meu irmão da mesma cama. De um palmo do chão, né? Cara, e assim... Não, e ela tem um metro quadrado, assim. É assim, eu tenho 1,82. Os Bolsonaro tem 1,88, né? E aí os caras dormem lá, eles têm... Eu peso 73 quilos. Os Bolsonaro pesam 100 quilos. Os caras dormiam na mesma cama ali. E o tempo inteiro. Eu e meu irmão, só no primeiro dia, no segundo dia eu já fui para o meu quarto. A gente olhava, pô, esses caras são humildes, né? Esses caras são humildes. São de rocha. É. Aí a gente circulou pela Ásia e eu cheguei para ele no Japão. Cheguei para o Bolsonaro, a gente tomava café da manhã junto. Aí eu falei assim para ele, capitão, chamava de capitão. O senhor sabe o que é Memento Mori? Aí ele falou, não sei. Falei, então, se o senhor eventualmente ganhar, que não suba a sua cabeça. A gente vai ter que manter o pé no chão, porque a dimensão é muito grande do que a gente quer fazer, né gente? A gente quer consertar esse país. Aí ele fala, mas o que é esse Memento Mori? Tinha até um funcionário público. Júlio Sérgio tinha um funcionário público. Quando andava na biga ali, a pessoa jogava pétalas de rosa, você é Deus. Ficava um funcionário público falando na orelha dele, ó, Memento Mori, você é mortal, és humano, és mortal. O processo de glorificação, não só de Júlio César. Tinha um processo que tinha um processo de glorificação, que inclusive glorificava, tinha vários direitos públicos, inclusive pra família, por dez gerações. E uma parte do processo, do ritual, era ter um escravo, um servidor, que dissesse várias vezes, se alguém meter uma faca, você ainda morre, você ainda caga, você ainda é humano. Você é o maior de nós, mas você ainda é um homem, né? Isso era um princípio, cara, isso era um princípio estoico, inclusive. Sim. De você manter o pé no chão. O Marco Aurélio, tem lá as meditações, se bem que o Marco Aurélio não cumpriu, né? O Marco Aurélio indicou lá o filho dele, o cômodo. O filho fez merda, né? E ele quebrou os cinco imperadores bons, aí ele falou, vou indicar meu filho. Pô, ele fez meditações, ele falava de amor fati, putz, esse cara é muito bom, enfrentou a praga. Cara, ele indicou o filho dele, um pancada, ele transformou Roma na colônia romana. Era a colônia dele, cara, ninguém fazia isso. Ele era tão disruptivo que o personal trainer dele lá, ele tinha um gladiador que fazia o personal. Ele falou, meu, não aguenta esse cara, eu vou matar esse cara. Matou o cara. Esse cara é muito chato, mano. Então, assim, pô, você tem isso desde os estoicos. Falando, põe o pé no chão, cara, não sobe na cabeça. E aí, quando estava já, em 2019, ele mantinha um controle com medo da militância, ele tinha medo da militância. E aí, em 2020, ele começou a querer colocar o centrão. Antes dele colocar o centrão, quando ele colocou o centrão pra dentro do governo, a gente saiu. Entrou por uma porta, a gente saiu na outra. Foi 2020. A saída não foi tão traumática na visão de quem estava assistindo, porque seu irmão fez vídeo do lado dele. Eu também fiz. Você fez lá, então... Naquele momento, a gente achava que era a fraqueza dele. Apertando, não, tipo assim, putz, eu tô saindo porque pega mal minha imagem, minhas opiniões, o que eu tô fazendo, vai entrar alguém melhor pra tomar conta do Enem, etc. Era mais ou menos essa a visão que a gente tinha assistido. Mas a questão é que se o cara ficasse, ia ser preso. Foi uma saída um pouco traumática, cara. Rapaz, ninguém saiu porque quis, não. O cara não ia pra cadeia, né? O meu irmão tava com risco de ser preso, por nada. Risco ou não? Alta probabilidade. Alta probabilidade. Ele não tinha ainda a cidadania portuguesa e espanhola que agora ele tem. Então, uma prisão arbitrária pra um cidadão europeu, representante da embaixada, pra saber o que que tá acontecendo. E naquele momento, até o meu irmão chegou a conversar comigo, falando assim, mas se eu for preso, eu vou ficar o quê? Um ou dois dias? Falei, meu, eu não tenho condição de saber, eu perco contato contigo, cara. Você vai lá pra papuda, eu não sei o que acontece com você. Se for ser viciado. E falou, não, então beleza. Aí o meu irmão viu com países aí e a asilada, ele contou no programa lá. Mas você falou que foi uma saída traumática, mas no vídeo você demonstra meio que, putz, é um até logo ali, a gente não tá rompendo. Foi, ali, quando eu saí, cara, pra terminar de contar do Memento Mori, eu cheguei a falar com o Bolsonaro quando ele não tava cumprindo as coisas, eu falei assim, presidente, lembra que a gente conversou lá no Japão? E ele me falou, ele no Japão, pô, me lembra disso, me lembra disso que você me falou, é importante, pra me botar no chão. Pô, cara, eu fui falar pra ele isso aí, ficou bravo comigo. Falei, o senhor lembra do Memento Mori? Olhou feio pra mim, não queria ouvir não, cara. Não queria saber. Então não tinha muito mais o que fazer ali, não tinha muito mais. Aí o meu irmão foi pra Washington, ele já contou a história. O Ernesto Araújo, que eu tenho muita gratidão, existem alguns anjos, ele saiu depois da gente. O Ernesto Araújo chegou pra mim e falou, olha, tem um cargo que eu acho que você vai ser muito positivo, que é secretário de segurança da OEA. E aí eu falei, nem Washington, então eu poderia ficar junto com o meu irmão. A gente é muito unido, como eu comentei. Maravilhoso, né? Exato. E eu fui falar pro Bolsonaro. E construiu licença na universidade tranquilamente? Sim, é automático, você tá representando o país. E aí eu fui falar pro Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele deu várias declarações públicas falando, pô, o Arthur Ventralba, esse cara é um gênio. Esse cara, na frente das câmeras, ele falava. Por trás das câmeras, ele faz outra coisa, né? Aí eu cheguei pra ele, pô, você tem um cara na tua equipe, que é teu assessor, que você fala publicamente que é um gênio. O que você faz se o cara for sair da equipe? Eu falo, pô, bicho, fica aí. Depende pra onde for, né? Fica aí, cara. Essa indicação do OEA foi através dele e foi através de quê? Ernesto Araújo. Ernesto Araújo falou, ó, estou indicando, ele era ministro das relações teriam. Mas ele pode ter tomado essa decisão, inclusive... Ele nem sabia. Eu que fui comunicar, o Ernesto não chegou a comentar com ele. Eu fui comunicar. O Ernesto teve iniciativa de fazer isso? Teve. E aí eu cheguei e falei, ó, tô saindo. Ele, beleza, valeu, valeu, valeu. Ele fala assim... Mas você não pediu o Ernesto, ele me ofereceu. O Ernesto que me falou, me ofereceu. Gente, eu estou vendo que o seu irmão vai cair fora. Não, já tinha caído. Aí já tinha caído... E seu cargo era qual lá? Eu era assessor especial da presidência. Igual a Felipe Martins. Exato. Você tinha o mesmo DAS do Felipe Martins. E várias vezes me foi ofertado pra... Ah, você não quer virar diretor, dancine, alguma parada dessas? Eu falei, não. Não, mas ganha mais. Eu falei, não tô aqui pelo dinheiro, cara. E o Felipe Martins, por que ele não fugiu? Por que ele saiu da internet para ouvir necursos? Ficou três anos esperando ser preso. O Felipe... Mas você tem que perguntar pra ele. O Felipe Martins... Mas você não conviveu com ele quatro anos, pô? Não, eu não convivia com esse cara. Como não? Você tem o mesmo cargo, no mesmo votação? Pois é. Eu tinha distância desse cara. Esse cara, o que ele podia sabotar? Você batia o ponto todo dia lá na presidência da República. Como é que é? Ele sabotava? Sabotava a gente, cara. Sabotava a gente. Mas você via ele diariamente no corredor? Ele é da turma. Eu não via diariamente no corredor. Ele não estava lá na presidência? Não, não. Você trabalhava onde? Trabalhava na presidência, mas não é assim. Não é que você fica lá. Às vezes cruzava com o cara, mas não conversava com o cara. Achando que a coisa é muito bem feita, cara. É, mangue. Vai com o quê? Você só vai se o Bolsonaro te chamar. Olha, se vocês soubessem... Por quê? Um cara simples... Cara, você até falou... Pô, você é simples, cara. É assim, a gente... Os caras de São Paulo estão foco para Brasília. Não era para se dar bem, para entrar em Versalhes. Quando você baixa em Brasília, os caras... Pô, você não quer ir para São Paulo de jatinho? Você não quer... Pô, cara, não. O Moro, quando chegou lá, a gente foi apresentar o organograma para ele, do Ministério. Pô, vamos começar a prender corrupto. Ele falou, quem paga o meu avião? Eu falei, o senhor paga o seu avião, você não recebe esse salário? É, mas quem paga o seu avião? Eu pago o meu avião, recebo o salário. E o seu hotel? Eu não estou no hotel, estou no flat com a minha esposa. Eu pago o meu salário. Então, o cara não quer saber... Ele falou, pô, meu, assim, foi decepção atrás decepção. As pessoas acham que o mundo é organizado com esses líderes e tal. Quando você vai ver, cara, igual você entra na cozinha do restaurante, você não come no restaurante. Então, a gente foi uma vez... E mesmo assim, o senhor ainda acha que esse país tem salvação através do voto? Tem. Com esses partidos que estão aí, a porra toda. Não, com esses partidos não. A gente está lutando pela candidatura independente. E se não sair, isso fodeu, então. Para mim, é bíblico. Eu falei para você. Para mim, é uma questão bíblica. Você fala assim, não tem solução. Eu estava vindo para cá ouvindo Neemias de novo. Falava assim, Esdras e Neemias. Neemias, ele estava lá bem, cara. Ele era funcionário do rei, ele estava numa boa. Aí, pô, as muralhas de Jerusalém, elas estavam quebradas, as portas, 200 anos. Aí falou, pô, vamos consertar. Falaram assim, já ouviu essa frase? É impossível, não dá para fazer. É a arte do possível. Está 200 anos quebrado, você não vai querer consertar rapidamente. Toda hora aí, bolso, lepristas falam, não dá para consertar. É impossível. O pessoal que defende o Tarcísio não tem o que fazer. A segurança sempre foi horrível. Você não quer que ele melhore. Lógico que eu quero. E o Neemias, ele, pô, não dá para consertar, não dá para fazer. Ele falou, deixa comigo. Ele consertou o que 200 anos não estava consertado. Está na Bíblia, cara. Em 52 dias. Eu acho que dá para consertar. Em 52 dias. O Brasil. O Brasil. Quando a gente era criança, não dá para consertar a inflação e tal. Os caras consertaram a inflação, meu. Ah, impossível. Não é impossível. Não, a inflação nunca foi impossível, o que diversos países fizeram. A segurança também não é impossível. Se você pegar... Eu vou te dar um exemplo bom. Não, a segurança não é impossível. Inclusive, a criminalidade já está caindo desde Temer. Por causa da demografia. Não, não. Não.